Oi, oi, gente! Tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom dia, como é que vocês estão? Hoje vamos de vlog, tá? Vlog de hoje, mais um vlog do meu dia. Quero conversar um pouquinho com vocês. Algumas coisas em casa pra fazer. E é isso, gente. Acompanha aí o meu dia de hoje, tá? Hoje é quarta-feira, mas esse vídeo vai sair um pouquinho depois pra vocês, talvez na sexta. E bora lá, gente. Acabei de acordar, dá pra perceber pelo rosto inchado, né? Só deu um jeitinho no cabelo aqui. E plena, gente. Oito e pouca já. Eu tenho que adiantar, porque hoje é dia de lavar roupa. Infelizmente, gente. Detesto lavar roupa. Coisa que eu mais não gosto de fazer é isso. Lavar roupa. Um tédio, tá? Eu vou contar pra vocês o que é que aconteceu com essas roupas. Vocês não imaginam. Eu tava com vários lençóis no cesto de roupa suja, né? E tava dando aquele volume. Eu falei, ah, tá pouca roupa. Só é os lençóis que tá lá. Aí eu fiquei com isso na minha cabeça da última vez que eu lavei. Aí quando foi ontem que eu fui olhar o cesto, gente. Cheio de roupa suja. E aqui não tem muito espaço, né? Eu vou ter que levar lá no terraço os lençóis, que eu tenho que lavar logo esse negócio. E adiantar. Eu coloquei meu cuscuz no fogo. E vou lavar os pratos que ontem eu não lavei à noite. Então, vou pegar a ring light aqui. Ih, gente. Tenho que mostrar uma coisa pra vocês. Mas depois, tá? Vamos por partes aqui nesse vídeo. Gente, olha só a nossa pequena. Deixa eu mostrar pra vocês. Ela só anda no meu pé, gente. Só anda no meu pé. Essa cachorrinha. Tá me dando trabalho, viu? Parece uma criança, um bebê, gente. É sério. Kira é muito... Não para quieta. Nem entre no quarto, gente. Tem que deixar tudo trancado. Enfim, vou agilizar aqui minhas coisas. Vou mostrando tudo pra vocês. Bom, gente. Parei aqui pra dar comida essa coisinha. Não quer, não. Acho que é água. Colocar água pra ela. Né, mamãe? Gente, essa cachorra é muito doida. Só anda pulando no meu pé, hein? Né, Kira? Né, meu amor? Já acostumei com ela, já, gente. Bora, vou dar água a ela. Oi, gente. Já aqui. E olha só, mudei de lugar a penteadeira, mudei a cama. Depois eu mostro pra vocês. Meu cuscuz já tá pronto. Eu só vim aqui mesmo pra passar um hidratante no meu rosto. Porque eu fico... Ah, eu vou lavar o cabelo hoje, porque eu nem sei se eu vou, né? Aí eu fico na minha cabeça. Eu vou lavar o cabelo depois de lavar e eu hidrato o rosto. Aí eu não lavo o cabelo, nem hidrato nem meu rosto. Eu vou usar esse produtinho aqui. Eu adoro pra entrar e ficar debaixo da minha cama, gente. Esse produtinho aqui eu recebi... E mostrei pra vocês no vlog de... Arrume-se comigo, né? E, gente, eu tenho uns dias, assim, uns 4, 5 dias já usando esse produto. Eu tô amando. Amando real, real, real. Porque eu paguei caro, né? Aqueles produtinhos, vocês sabem, né? E eles são muito bons, gente. Tipo, igual, sabe? Ou até melhor. Porque essas espinhas que estavam aqui... Eu recebi sexta-feira. Sexta-feira mesmo eu já usei. E eu já senti no sábado que minhas espinhas já secaram. Surreal. Hidrata muito bem. E eu acho que Águas Marinhas deve ser cicatrizante, né, gente? Alguma coisa assim do tipo. Não sei. Agora eu vou tomar um café. Gente, terminei de ler Perdida. Um dos meus livros favoritos de 2017. Nessa faixa aí que eu li. Reli ele e amei, tá? E marquei bastante. E eu comprei o último livro que eu tava falando com vocês. Já chegou. Aí veio os marcadores de todos os livros que eu já tinha. Vou mostrar pra vocês depois também. O livro é lindo demais. Lindo, lindo, lindo. Agora eu vou ler o segundo que é Encontrada. Eu tô super curiosa. Eu já tinha lido só esse primeiro. Tirei as coisas da mesa, né? Ali é o feijão que eu vou catar. E aquelas caixas é quando tiver algum pedido da Shopee, né? Da minha lojinha. Agora, minha gente, eu vou arrumar aqui o quarto. E o barulho tá naquele jeito. Deixa eu chegar um pouco pra cá. Eu já lavei roupa. Não deu tudo porque o meu barulho é pequeno. Aí eu vou arrumar aqui a penteadeira, a cama. E vou deixar a câmera aí filmando pra vocês verem rapidinho. E eu tenho que mostrar também o recebido, gente. Gente, eu tô assim pra não acordar aqui. É porque ela não deixa eu fazer nada. Ah, e hoje vamos fazer as velas, né? Tá lá em cima. Ó, recebi da Salon Line junto com aqueles produtos de skincare. Essa necessaire é maravilhosa. Gente, cabe muita maquiagem. Eu amei. Já testei já quando eu fui pra casa da minha mãe, né? Quando eu fui pra casa da minha mãe me maquiar pro culto, né? Eu levei. Deu tudo. Tudo, tudo, tudo deu nessa necessaire. O material dela é bem, bem bom. E dentro dessa necessaire... Deixa eu colocar aqui. Aí, gente, pra eu poder mostrar pra vocês. Gente, e dentro dessa necessaire veio o mais novo lançamento da Colene. Que é esse shampoo e condicionador da linha Força e Crescimento, né? Que tem aquelas máscaras e tudo. E recebi a reposição da linha original. Essa daqui. E também recebi um creme de pentear de 300ml. Vai ser ótimo pra viajar na bolsa, assim, pequenininho. É ótimo. E aqui é o papel falando sobre aquela linha que eu recebi. Que eu tenho que gravar um vídeo. Hoje não vai dar pra gravar vídeo nenhum. Porque as roupas fizeram a sombra. Ali onde eu tô gravando na sala agora. Porque a luz tá ótima. De manhã. E aqui, gente, olha só. Oi, Ana Carolina. Tudo bem? O nome da marca é Fitoderme. Bem difícil. Tem quatro produtos. Que tem ácido hialurônico, hidratação e efeito reboot com águas marinhas. Ele dá o... O sérum dá um boost, assim, na pele. Tipo, o da Biang. Muito bom. Tem cupom de desconto. Tá? Se vocês quiserem, eu vou deixar na tela. Que é Fitonatal 15. Vocês têm 15% de desconto. Então, se vocês tiverem interesse nessa linha maravilhosa, gente. Eu tô apaixonada. E aqui vem explicando pra pele jovem que... Tem explicando tudo, gente. Olha só. Aqui a barreira da... Olha o barulho. Aqui, no caso, é a pele. Tudo aí vai explicando como é que vai funcionando a sua pele. E cada produtinho aqui tem 1% de ingrediente natural, que é maravilhoso. É vegano, não é testado animais, hipologênico. Todos os tipos de pele mais sensível. Gente, essa marca eu não conhecia, mas ganhou o meu coração. Olha só. O último livro da série Perdida. Gente, o nome é Indomada. É um livro grosso, gente. Misericórdia. Muito, muito, muito bonito. E deixa eu mostrar pra vocês, né? Os marcadores vêm de todos os livros, que os outros não tinham. E é meu primeiro livro autografado. Gente, eu surtei. Surtei, surtei, surtei. Olha que lindo. Estou louca para ler todos os livros já. Ah, e eu ganhei de brinde esse pingentezinho que ele abre. É muito lindo. E também essa capa de almofada, porque o All Star, né? Tem tudo a ver aí com o livro. Uma capa de almofada bem grande. É um enchimento. E vou colocar bem linda na minha cama. E foi isso aqui o livro que eu tava esperando tanto pra vocês. Ele custou 60 reais. Porque veio com os brindes autografado. E veio todos os marcadores de cada livro que eu já tinha. Capa de almofada e tudo. E eu comprei na Shopee, gente. E foi isso. Gente, meu quarto ficou assim, ó. A gente entra aqui e deu um espaço até legal no quarto. Aí a penteadeira ficou desse lado, a cama desse. E eu preciso colocar a minha cortina aqui, porque tá muito claro. A gente tem duas tomadas próximas da cama. Então é ótimo. Gente, eu falei que eu queria conversar um pouquinho com vocês, tá? E é sobre os vídeos, sobre o canal mesmo. Eu tô anotando algumas coisas aqui. Bem legais pra vocês. Olha, gente, o barulho tá difícil. Mas enfim. Quero saber, gente, se vocês estão gostando dos vídeos todos os dias. Se não tá dando pra vocês acompanhar. O que é que tá tendo. Dá um jeito, sabe? Vocês falam aí, comentam se vocês estão achando do vídeo. Se vocês querem mais vlogs aqui, em vez de, tipo, os vídeos todos os dias serem variados. Porque eu acho que vocês já perceberam que eu estou tentando variar os conteúdos, né? E se vocês quiserem um tipo de conteúdo só, também eu quero que vocês comentem. É muito importante vocês comentarem nos vídeos. Isso ajuda demais. E também eu tenho algumas coisas aqui, algumas ideias aí, alguns projetos pro ano de 2022. Porque esse ano não dá mais, porque eu já comecei postando vídeo todos os dias esse mês. Eu quero começar com quadros novos pra vocês, testando produtos e outras coisas também. Mas eu preciso muito da ajuda de vocês, né, gente? O que é que vocês gostam de estar assistindo aqui? Me conta. Sempre interajo nos vídeos pra me ajudar. Sempre que eu faço uma pergunta pra vocês aqui nos vídeos, é pra realmente vocês comentarem, responderem o que eu estou perguntando. Porque isso ajuda muito os meus conteúdos aqui na internet. Tá? E é basicamente isso. Eu quero saber mais a opinião de vocês, né? Porque já estamos na segunda semana aí, nesses vídeos todos os dias. E não estou vendo muito a interação de vocês. Então eu quero saber se vocês gostaram dos vídeos todos os dias. Se vocês estão gostando dos conteúdos. Comentem aí, tipo, ah, Carol, eu queria só o vlog nesse mês. Então, vamos de vlog. Entendeu? Então é muito importante mesmo se vocês estão gostando ou não dos meus conteúdos, tá? E é isso, gente. Vai dar 11 horas. Eu tenho que fritar só o frango hoje, então tá mais tranquilo. E eu pintei minhas unhas ontem de ontem, né? Já inspirado no Natal. Eu sei que semana que vem ainda. Talvez nem esteja mais aqui. Mas depois eu faço uma outra coisa. Mas ficou lindo, né? Amei. Gente, ainda que fiquei ali sentada lendo um pouquinho. Agora eu vou esquentar o meu almoço. Vou esquentar o meu almoço. E, gente, quero agradecer a vocês pelos 2 mil inscritos. Eu tinha esquecido de falar. Então, muito obrigada a todos vocês que estão inscritos aqui no meu canal. E também quero informar a vocês, gente, que eu tô postando aqui no YouTube mesmo. Aqueles shots, né? Que falam que são os vídeos tipo do Instagram. E algumas vezes eu falei sobre vídeos no Insta e algumas meninas falaram que não tem Instagram. Então vocês podem ver os vídeos que eu posto no Instagram aqui no YouTube, tá? Pra quem não sabe, gente. Eu vou mostrar pra vocês aqui nesse celular como é que é. Eu acredito que só vocês procurarem meu nome aqui, gente, meu perfil, aí já aparece, tá vendo? Esses dois primeiros vídeos aqui, hein? Então você entra no meu perfil e já vai logo direto aqui no shots. Deixa eu virar a câmera, peraí. Eu coloquei aqui meu nome, né? Canana Caroline. E esses aqui são os videozinhos do Instagram que eu tô postando aqui agora, tá? Deixa eu abaixar o volume aqui. Aí esses videozinhos aqui eu vou começar a postar. Pra quem não tem Instagram e pra vocês mesmo que quiserem assistir aqui no YouTube. Pode assistir, tá? Testando maquiagem da Fran. Ai, amei, gente. Isso aqui. Se vocês gostarem, eu vou continuar. E só entrar no meu perfil que vocês vão assistir. Aqui são os vídeos normal mesmo que eu estou postando essa semana, tá? E é isso. Oi, gente. Olha só, tomei banho. Já dei um jeito aqui no cabelo. Recebi uma notificação do correio dizendo que vão entregar o negócio que eu comprei hoje. Eu já vou mostrar pra vocês. Eu comprei uma sandáliazinha pra passar o ano novo. Aí eu vou mostrar pra vocês como chegar. Agora a gente vai fazer as velas, tá? E tem uma semana que essas velas estão aqui e eu não fiz até hoje. Então vou fazer agora. Coisa, gente. Tava editando um vídeo pra postar hoje pra vocês. Que hoje é quarta-feira. Então o vídeo era pra sair hoje de Arrume-se Comigo. Mas eu não gostei tanto do vídeo e o jeito que eu editei, assim, sem tempo mesmo. Eu meio que editei rápido. Não gostei do resultado. Mas eu não quero deixar vocês sem vídeo. Então eu vou tentar postar esse vlog de hoje. Hoje mesmo. Então em tempo real aqui pra vocês. Se eu não conseguir postar hoje, amanhã eu libero esse vlog aqui pra vocês. Tá? Não fique triste comigo. Tá, gente? Mas lembre-se dos shots agora aqui do YouTube. Qualquer coisa eu posto um videozinho rapidinho pra vocês. Mas eu sempre vou atualizando vocês, tá? Gente, não vou conseguir filmar ali o fogo, né? Então depois que eu tiver derretido tudo. Lembrando que eu vou pegar esse negocinho aqui. Esqueci o nome. Esse negocinho aqui. Quando soltar ela na panela pra acender, né? Pavio, pavio. Aí eu vou e pego eles pra depois eu colocar em cima do potinho da minha vela, né? E aí agora eu vou escolher qual das duas essências. Essa aqui é floral. Não. Como é mesmo, gente? Esqueci. Ah, é esse mesmo. Essa aqui é floral e essa daqui é de maracujá e baunilha. Vou cheirar de novo. É que era bem forte, viu, gente? Hum, é de maracujá e baunilha. É uma delícia. Agora floral. Não, gostei de maracujá. Aí na hora que eu derreter, eu vou misturar aqui assim. Eita. Vou até tirar aqui a trava. Tudo certo. Eu já fiz as velas. Olha só. E essa essência é a base de óleo. E acho que é a que mais funciona pra vela. Agora eu tô esperando secar. E é assim que eu falei pra deixar as cotonetes, ó. Misturei tudo a essência aqui. E é isso. Como que ficou as velas, tá? E a vela em si parece que ela já tem um componente assim de óleo. Eu não sei explicar. Mas eu tava dando uma pesquisada, né, sobre as essências antes de comprar. E a que funciona é a base de óleo. Então tem que bater ali junto com a vela. E realmente aqui no vidrinho, não sei se... Ai, vai dar pra vocês verem. Parece que foi coberto de óleo assim, sabe? Eu joguei bastante essência. Tá cheirosa, né? Agora, na hora de acender, eu quero ver se vai ficar com aquele... Ai, gente, esse clima muito bom, entendeu? Muito clean. Ainda tá quente o vidro. Aí depois eu vou acender certinho. Eu vou acender certinho pra ver se vai ficar com cheirinho bom no ambiente e tal. E é isso. Agora eu vou ler. E eu tenho uma coisa pra falar pra vocês, gente. Eu talvez não vou conseguir postar esse vídeo hoje. Porque meu marido me chamou pra ir pra uma igreja. Ele vai tocar, né? E aí eu não sei se eu vou conseguir também postar esse. Mas irei fazer de tudo pra que eu consiga postar. Se não sair hoje na quarta, amanhã, quinta-feira, vocês estarão assistindo esse vídeo. Então peço desculpas desde já, né? Não cumpri aí todos os dias. Me perdoem. Mas estou fazendo o meu máximo e também quero entregar sempre o melhor pra vocês. Não esqueça de comentar, gente. Que eu perguntei pra vocês, né? Mais cedo aí no vídeo. Sobre os vídeos que vocês gostam de assistir e tudo mais. Se vocês querem mais vlogs. Essas coisas eu quero muito saber. Agora eu vou ler meu livro. Encontrada. Ai, gente. É muito fofo. Porque eu leio livro. É romance. Gente do céu. Estou arrasada. Porque a merda do correio colocou objeto entregue ao destinário. Quando, gente, eu não vi isso aqui tocar nem uma hora. Agora eu estou preocupada. E Kira acabou de mijar no meu chão. Obrigada, querida. Gente, agora... Ninguém pegou aqui, gente. Eles botaram entregue. Vou ter que reclamar. Meu Deus, meu sapato. Eu comprei tipo uma plataformazinha assim, mais confortável. Pro ano novo, gente. E agora, minha filha? E agora, gente? Estou bolada, velho. Bolada. Vou esquentar o café agora, pra ver se eu relaxo. E o cuscuz aqui de manhã, que eu não tinha comido todo. Sério, não sei, gente. Porque apareceu aqui agora o objeto entregue, mais o horáriozinho de entregue. Tava 1,50 e alguma coisa. Esse horário, a pessoa que pegou aqui do prédio, se alguém pegou, no caso, já teríamos entregado, né, gente? Gente, na academia, ninguém pega... Gente, agora... Vou ter que reclamar na Shopee, devolvemos o dinheiro e eu não vou ter mais a minha sandália. Fora que o meu look de ano novo, eu comprei pela Shein e ele ainda nem tá aqui no Brasil ainda. Choremos. Eu que lute, né, gente? Mas é isso. Gente, olha só que emoção. Quem é fã de Guesnato, ele vai entender. Eu amei essa temporada. Eu não quero que você deixe as crianças. Temporada 17, gente. Guerreira 1. Olha isso. Meu casal, gente, oi, tanto quando ele morreu, misericórdia. Oi, gente, olha só. Hoje eu estou aqui arrumada pra ir pro culto, como eu falei pra vocês. Continua de cox, só fiz o baby hand. Tô aqui com o vestidinho. Olha só. E é isso. O vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou conseguir postar pra vocês quinta-feira. No caso, amanhã. Vocês vão estar assistindo aí já na quinta-feira. E mais uma vez, me perdoem por não conseguir postar vídeo hoje, tá? Mas é isso. Beijos. E espero vocês no próximo vídeo, gente. Tchau.